O IFE Baiano será mesmo implantado em Medeiros Neto. Nós estamos nesse momento com o Geovane Nascimento, que é reitor da entidade, fala da importância desse momento especial que a cidade vive. Geovane, o que propõe o IFE Baiano? O IFE Baiano é uma instituição federal de ensino, faz parte da rede federal de ensino técnico. Um projeto do governo federal que ampliou, expandiu a educação profissional no interior do Brasil. E o IFE Baiano, ele tem hoje 10 campos espalhados no interior da Bahia. E estamos construindo mais 4 unidades e 2 campos avançados, que é o de Medeiros Neto e Luiz Eduardo Magalhães. Agora, a priori, quais os cursos que serão oferecidos a priori? Agora, a priori, quais os cursos que serão oferecidos? Os cursos oferecidos no IFE Baiano são na área de Agropecuária, Agroecologia, Meio Ambiente, Água Indústria, Turismo. Aqui em Teixeira de Freitas, que é próximo aqui ao município, tem Administração. Mas podemos também ofertar as licenciaturas e bacharelados em Agronomia, Zootecnia, Floresta. Licenciatura nas áreas de Biologia, Matemática, Física, Química e outros cursos. O que importa é nós identificarmos a demanda do território para a oferta do curso dentro desse leque que eu falei para você, que é a identidade do Instituto Federal Baiano. Agora, esse processo de implantação é a curto ou longo prazo? Nós estamos aqui em Medeiros Neto só esperando a conclusão da obra de Medeiros Neto, que está sob a responsabilidade do Estado, para iniciarmos o curso o mais rápido possível. A expectativa é que em 2015 nós já possamos ofertar cursos e contratar professores efetivos e técnicos administrativos para funcionar o campus. Já temos recursos para equipar o campus. Giovanni, e a finalidade desta reunião de hoje na Câmara Municipal? A finalidade é, a primeira vez que eu venho a Medeiros Neto, visitar o campus. Tem três meses na gestão, visitar a obra, como é que está a situação e conhecer também o município, o prefeito, os vereadores, para a gente poder estar interagindo e falar da expectativa que tem o município e região e da nossa expectativa também de estarmos presentes e ofertar os cursos e iniciar o mais rápido possível as atividades nessa unidade Medeiros Neto. O IFA Baiano vai projetar Medeiros Neto na área profissional, sobretudo na pecuária e administração. A informação foi dada pela professora Leny, secretária de Educação. Boa tarde, Gil. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria para a gente estar recebendo aqui o professor Giovanni, o reitor do Instituto Federal Baiano, que junto conosco discute a implantação dos cursos técnicos federais em Medeiros Neto e que traz para a gente essa oportunidade de, democraticamente, falarmos das nossas demandas, das nossas necessidades e da ansiedade também de vermos essa escola já funcionando. Professora, agora qual foi a importância dessa reunião na Câmara Municipal no dia de hoje? A importância foi um momento que a gente pôde ouvir, saber quais expectativas se tem com relação à escola. Pôde também ouvir o reitor, quando ele expôs para a gente de maneira bem clara o andamento que está sendo dado para que os cursos se iniciem em Medeiros Neto e também a disponibilidade nele, que está assumindo a reitoria agora há três meses, de se colocar mesmo à disposição para fazer com que o campus seja implantado em Medeiros Neto, esse centro avançado em Medeiros Neto, e fazer com que também a gente possa opinar com relação aos cursos que já estão sendo implantados e com os cursos que ainda possam vir ser implantados no nosso município. Legenda Adriana Zanotto